da produção de leite, 42% do vinho, 25% das frutas e 30% do azeite e da azeitona. Além disso, também as Caixas de Crédito Agrícola desempenham um papel insubstituível na prestação de serviços bancários junto dos agricultores e das comunidades locais. As cooperativas agrícolas e as Caixas de Crédito Agrícola estão disseminadas por todo o território nacional, em particular pelo interior e pelas zonas rurais mais desfavorecidas, sendo em muitos casos os únicos operadores económicos desse género presentes nas localidades. Sendo entidades de caráter socioeconómico, estão intrinsecamente ligadas ao território e à sua população. Por isso, não são deslocalizáveis em função dos critérios meramente economicistas ou de especulação de mão de obra barata. Ainda assim, as cooperativas devem estar sujeitas ao mesmo critério e de exigência na gestão económica que prevalecem nas empresas privadas, não obstante as suas maiores responsabilidades sociais. Nesse contexto, a CONFAGRE tem solicitado, junto da Administração, a criação de uma medida específica de apoio à reestruturação e robustecimento da atividade das cooperativas agrícolas, como, aliás, acontece em Espanha já há longos anos. Além disso, dado o caráter abrangente da sua atividade, entendemos que as cooperativas agrícolas deveriam ser elegíveis aos apoios do futuro quadro financeiro plurianual, como PMEs, que são, para além dos instrumentos de apoio específico disponíveis para a agricultura. Trata-se de um desafio que o próprio somente ao seu ministro da Economia. E que anseio discutir mais profundamente com Vossa Excelência em futuras ocasiões. Os desafios que colocam atualmente à agricultura e, por inerência, às organizações representativas são enormes, mas, simultaneamente, muito aliciantes. O clima de crise económico que vive o nosso país, os elevados níveis de desemprego registrados, sobretudo jovens, e a necessidade de aumentar fortemente a nossa produção de bens transacionáveis, remetem para a agricultura uma elevada responsabilidade. Por isso, entendemos que situações excepcionais requerem também medidas excepcionais. Razão pela qual o acesso aos fundos do quadro financeiro plurianual é particularmente importante e pertinente. Do lado do Estado, entendemos que o apoio passa pela ajuda ao investimento, como já referimos, mas também pela regulação do mercado. Nesse âmbito, Sr. Ministro, não posso deixar de manifestar alguma frustração pelos resultados práticos dos trabalhos da PARCA, plataforma de acompanhamento das relações da cadeia agroalimentar. Procurridos quase dois anos após a criação da PARCA, os resultados honram a sua denominação, são PARCOS. Com efeito, foi publicado um diploma legal relativo aos prazos de pagamento, mas que se aplica apenas aos muito pequenos operadores, e um projeto de lei relativo às práticas comerciais restritivas, cujo desfecho permanece uma incógnita há vários meses. Sr. Ministro, tendo em conta a sua experiência anterior no mundo empresarial, temos confiança no seu conhecimento da dificuldade do relacionamento com a grande distribuição. É por isso urgente o estabelecimento de legislação que regula os abusos decorrentes do excessivo poder negocial dos operadores da grande distribuição. Caso contrário, a sustentabilidade de todo o esforço de modernização da agricultura... ... ... ... Obrigado.